Bora pessoal, vamos lá começar mais uma live então, hoje dia 11 de outubro, vamos falar sobre alguns pontos importantes aí hoje, então passar aqui o Bitcoin que corrigiu, buscou zonas de liquidez, eu vou comentar para vocês aqui na live de hoje, vamos olhar também suportes e existências no curto prazo aqui para o Bitcoin obviamente, bateu uma zona aqui de suporte, vou mostrar para você aqui agora, mas tem ainda a chance de buscar mais abaixo, vou comentar aqui também na live, vamos passar também falar sobre o DXY, um pouquinho do mercado aqui, zonas também de outros indicadores, começar para vocês também aqui hoje, as zonas também onde eu estou de olho para finalizar aqui esse short do Bitcoin, também vou comentar para vocês na live de hoje, passar alguns pontos importantes e também comentar aqui por que o Bitcoin é de fato aqui inclusive, não sou eu que estou dizendo, inclusive aqui um outro fundo de investimento comentando que o Bitcoin, ele é de fato o melhor que o ouro galera, então bora galera, antes de começar não esqueça aí de apertar esse botãozinho do like, é muito importante mesmo para apoiar aqui os conteúdos do canal, não deixe de compartilhar também essa live com seus amigos, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e bora lá, tá, tá, lembrando que o YouTube não está notificando ninguém aí, tá, então é importante também pelo menos participar do grupo Telegram, canal de alertas do Telegram, que a gente está notificando a galera ali, que a notificação sai em primeira mão, tá bom, às vezes eu esqueço, mas estou tentando fazer as lives aqui entre as 10, 10 e meia, quando eu puder, vou tentar começar às 10 horas da manhã, mas tem que ser difícil aqui minha agenda ainda, tá, mas vamos lá caras, vamos começar aí, Ah, muita coisa acontecendo aí, né caras, impressionante essa questão da guerra aí, estou acompanhando as notícias, não sei quanto vocês, mas estou chocado com as notícias que saem em relação à guerra, mas não quero comentar esse assunto com vocês, né, mas ontem realmente, hoje de manhã, acordo já vendo essas notícias, é realmente um pouco complicado, né caras, mas é isso, é um mundo que a gente vive aí e não tem o que fazer, né. Mas vamos lá caras, vamos começar aqui falando sobre o Bitcoin, o Bitcoin que pegou as zonas de liquidez, né, comentei para vocês, mostrei na live também de ontem, se não me engano, as zonas do high block aqui no Bitcoin em 7 dias, pegou aqui as zonas amarelinhas aqui, tá, então uma região para mais realizar mais posições de short aqui, tá pessoal, então acabei fechando mais, mais, mais 30% desse short aqui agora, estou tentando rescalar mais acima aqui, vou mostrar para vocês porquê, tá, acredito que essas regiões próximas dos 27.500 pode ser uma boa zona para voltar a rescalar esse short aqui, tá, vou tentar manter esse short um pouquinho mais, aí abaixo, vou mostrar para vocês aqui na live, nessa live de hoje, tá bom, então estou só tentando melhorar meu preço médio aqui nessa operação, para poder basicamente, né, fazer um, tentar acumular o máximo possível de dólar aqui, né, o SDT para poder comprar Bitcoin mais abaixo, se eu tiver essa oportunidade, tá bom, não estou recomendando ninguém sair shortando Bitcoin, é, tentando buscar regiões abaixo lá dos 23, vamos voltar para os 20 mil dólares, não é isso que eu estou tentando fazer aqui agora, pessoal, são trades dentro dessa lateralização aí, que eu estou fazendo aqui agora, só para deixar claro para as pessoas que chegam primeiramente, primeira vez no canal aqui, se você acompanhar aqui os, as lives do canal, os conteúdos no dia a dia, você vai entender exatamente o que eu estou fazendo, tá bom, porque muita gente chega aqui de primeira vez, não entende, pô, o cara está shortando Bitcoin, não, estou tentando rentabilizar aqui, né, nessa lateralização, que não é tarefa fácil, não é tarefa fácil, ah, operar o Bitcoin nessa lateralização, mas como é trade system que eu consigo fazer isso, né, vocês vêm acompanhando aqui no canal que eu venho feito, né, com o trade system que eu estou usando aqui, eu consigo fazer esse tipo de operação, tá, que não é fácil, beleza? Então, nessa zona aqui que o Bitcoin pegou liquidez, eu fechei aqui mais 30% dessa operação de short, tá, fechei não, né, realizei mais posição e vou estar aqui agora, né, tentando escalar nessas zonas próximas 27.500, que a gente tem zonas de resistência também pontos, porque a gente vai ter uma certa dificuldade para o Bitcoin passar, tá bom? Olha só o que eu quero dizer para vocês aqui, se a gente pegar as zonas de open intras, que são zonas que tem abertura de contrato, pessoal, a gente pode ver aqui, olha só, essa região que tem suporte grande de Bitcoin, só nessa pernadinha aqui, tá, só essa subidinha que o Bitcoin fez aqui agora, estou olhando, ó, tá, quanto mais você der zoom nessas regiões aqui, quanto mais você abrir, der zoom nessas regiões, vamos ver nessas zonas quais são as zonas que tem suporte e resistência do Bitcoin, para mim, zonas de open intras e volume, tá, são zonas de grande suporte e resistência, tá, que eu uso, nessa lateralização você pode acompanhar e tentar planejar os seus trades aí, baseado nisso, tá bom? Então, aqui nessa região que a gente tem um forte zona de open intras, inclusive o open intras subiu aqui nessa queda, tá, o que me preocupou aqui um pouquinho, né, então essa zona aqui agora teve gatilhos, inclusive teve ordens aqui em instruções também do trade light, a gente pode ver aqui, ó, não mostro muito nos meus vídeos sobre isso, mas a gente teve muita ordem também de instrução aqui nessa região, tá, então ponto para fechar um pouquinho dessa venda aqui, tá, para poder botar o dinheiro no bolso, enfim. E olha só, caras, aqui a gente tem em balas nessa região com 27.500, também temos aqui gente tentando vender Bitcoin aqui, ó, tá, pressão vendedora nessa região, tá, junto também com regiões de open intras aqui, conforme eu mostrei para você nessa análise aqui, ó, nessa região vai ser difícil o Bitcoin passar, porque a gente tem zonas de open intras aqui agora, então, realizei essas posições de short aqui agora, estou tentando reescalar esse short aqui em cima, estou mantendo por enquanto meu stop lá nos 28.700 dólares, é, só vou stopar esse short se o Bitcoin pegar essa região lá, tá, poderia baixar o stop? poderia, tá, mas eu, como eu estou já com essa operação, né, não tem como perder mais, estou só tentando rentabilizar ela mais, tá, então basicamente isso, vou realizando em zonas que tem liquidez e vou reescalando onde tem resistência, resistência para mim aqui agora vai ser 27.500 dólares para o Bitcoin, tá, na minha opinião, grande chance de Bitcoin aí, se ele voltar para cá, vou estar reescalando esse short, tá, é um short que eu estou tentando só melhorar cada vez mais o meu preço médio aí, tá, então vou realizando jonas abaixo, né, reescalando acima assim que eu vou fazendo as operações aqui, tá, e vou tentar levar o máximo que eu puder, o máximo que eu puder levar esse short, até o momento que eu for ser estopado, e daí paciência, tá bom? Então, cara, no curto prazo é isso, tá, essa zona aqui é ponto para realizar realmente aí, tá, eu não estou comprando aqui, acho que comprar é um pouquinho difícil fazer uma compra aqui de Bitcoin, se você quiser comprar aqui, eu acho que vai ser difícil, você tem que fazer uma parcial pelo menos essa região dos 27.500 aqui, tá, se você quiser fazer uma compra do Bitcoin. Eu acho que mais interessante de comprar Bitcoin, que talvez avaliar de comprar Bitcoin nessas regiões mais abaixo aqui, ó, onde temos os imbalance de compra aqui no 4 horas, tá bom? Esses imbalance aqui, pra mim, são zonas interessantíssimas de a gente tentar realizar, e é a região que eu quero ver o Bitcoin segurando, não quero ver o Bitcoin perdendo essas regiões aqui, eu quero que ele faça, inclusive, uma boa sombra aqui, com muita queda do Open Interest, seria ideal para poder ver aqui, opa, é o ponto de realizar esse short somente, se eu ver isso acontecendo aqui, ou seja, muita queda aqui do Open Interest nessa região, tá, com o preço voltando aqui, pessoal, provavelmente eu vou estar tentando realizar aqui, fechar esse short completamente, tá, eu vou botar algumas ordensinhas aqui embaixo também, pra poder, né, caso o Bitcoin caia mais, mas essa região que eu vou estar de olho pra tentar fechar praticamente esse short aqui, porque eu não quero ficar brincando muito de estar aqui posicionado em shorts nessas regiões, porque aqui, realmente, esses imbalance podem dar um certo suporte, não tá tendo muita ordem aqui, obviamente, aqui nessa região aqui ainda, tá, pessoal? Aqui nessa região dos 27 mil, 26 mil e 500, tem muita ordem aqui, entrando aqui, são cerca de praticamente, eu dou um zoom aqui, ó, mil bitcoins aqui nessa região, tá, então pode ser que o Bitcoin segura aqui, tá, então essas regiões aqui, pra mim, são zonas que a gente pode avaliar através de fazer uma compra aqui, tá, pessoal? Porque a gente vai ter um risco retorno melhor, né, um risco retorno melhor, eu acredito. Mas, obviamente, tem que tomar cuidado, a gente tem que ver como vai ser a liquidez do Bitcoin nessa região, né, porque a gente vai ter, aqui, ver se a gente consegue, de fato, ver como vai ser, porque aqui a gente pode formar muita liquidez, né, aqui é um fundo importante de Bitcoin, eu comentei pra vocês que aqui é um fundo importantíssimo pro Bitcoin, né, começar a perder essas regiões aqui, pessoal, pra mim, eu vou ficar de olho lá na região dos 25 mil e 500 pra baixo, porque é onde vai formar liquidez aí pro Bitcoin, tá bom? Então, no curto prazo é isso, vamos olhar aqui também o High Block, né, tempos maiores pra gente poder ver onde tá a liquidez, aqui nos 7 dias. Pegou essa zona aqui que eu mostrei pra vocês, né, ó, temos um pouquinho mais abaixo aqui de liquidez, né, essa região dos 26 mil e 400, podemos pegar aqui ainda, tá, então, vou tentar realizar mais vendas aqui e reescalar na região dos 27 mil e 500 dólares, tá bom? Esse aqui é o meu plano aqui de trade que eu tô tentando fazer aqui nessa região. Pode até olhar o 12 horas, não gosto muito de fazer isso, tá, mas 12 horas pode ter um pouco mais de visão, né, o que tá acontecendo. Tá vendo? Ó, aqui nessa região aqui próxima dos 20, ó, 27.435, pode ser que o Bitcoin volte aqui, tá? Aqui temos uma liquidez em curto prazo e aqui vou tentar reescalar esse short, tentar melhorar aqui meu preço médio, né, então, realizar aqui pra tentar reescalar mais. Se não conseguir escalar ali, pessoal, paciência, vou tentar. Vou fechando o resto nessa região próxima dos 26 mil e 400 dólares, tá bom? Então, isso aqui que eu tô fazendo aqui agora nesse momento, são trades, são mega trades, pessoal, não é mega trade aqui, é pra gente poder rentabilizar um pouquinho, botar um pouco de USDT na banca lá pra poder comprar Bitcoin mais abaixo, tá? Então, o que eu quero fazer aqui agora, que eu vou tentar fazer, não sei se vai dar certo aqui, vamos tentar ver aqui um mês, essa região também aqui próxima aqui, pessoal, dos 25 mil e 25 mil dólares por aqui, ó, tem muita liquidez no mês, tá? Então, logo abaixo desses fundos, né, então, a gente tá tendo muita liquidez nessa região aqui agora, então, aqui é o ponto que eu vou estar de olho pra começar a avaliar de, opa, aqui eu vou querer começar a me expor, comprar Bitcoin, até avaliar longs nessa região aqui, tá bom? Mas, olha só, olhando três meses aqui, de novo, fica aquela liquidez montada lá nos 23 mil e 600 dólares, que são as regiões que eu acho que são os últimos suportes do Bitcoin, próximo ali da região dos 22 mil e 800. Acredito que nesse mês de outubro, o Bitcoin não vai perder a região dos 22 mil e 800 dólares, tá bom? É o que eu tô acreditando aí pro Bitcoin. Vamos falar aqui, então, sobre a dominância, caras, vamos falar sobre a dominância aqui também do Bitcoin, Ethereum, tá? E depois passar algumas notícias importantes pra todo mundo que tá aqui nesse mercado. Vamos olhar, então, o Ethereum e a dominância. A dominância, primeiro, caras, aqui, a dominância, né, tá corrigindo nesse momento, pode ser que dê a oportunidade que agora, finalmente, o Ethereum tá começando uma correção mais forte aqui, ó, acabou rompendo a zona de 6.8, tá? Eu acho que a dominância não vai ter muita força pra conseguir romper esses últimos topos aqui, a gente vai ter problemas com a dominância. Obviamente, ela vai conseguir perder essa região de 51% aqui agora, tá? Tô de olho nisso. O Ethereum não tá numa situação muito boa, né? Tá bem tenso o Ethereum, eu comentei pra vocês ontem, quem viu a live aí não tá, viu que o Ethereum tá bem complicado a situação ali, mas a dominância, caras, olha só a dominância não, o Ethereum BTC pegou aqui agora um candlezinho interessante aqui, tá? Uma região aqui agora, pode ser que ele segure esses últimos fundos aqui agora, tá? Tô de olho. Inclusive, diário aqui sobrevendido, tá? Realmente aqui o Ethereum tá começando a ficar interessante nesse momento aí, tá? Então, pode ser que o Ethereum venha esse repique aqui, venha esse bounce aqui do Ethereum, né? Pra buscar, talvez, as zonas mais acima aqui agora. O Ethereum valorize mais em relação ao Bitcoin, tá bom? Vamos olhar aqui o Ethereum no par dólar, tá? Rapidamente, pra ver o que tá acontecendo aqui no dólar. O Ethereum, caras, olha só, tem muita resistência acima, tá? Muita resistência acima. O sentimento também não tá das melhores formas aqui não, tá? A gente tá vendo o long short rate também, ele aumentando, junto com o open interest também no curto prazo aqui, tá? Então, o Ethereum realmente tá tenso, tá, pessoal? Mas, obviamente, quando a gente tá muito complicado, assim, pode ser que tenha uma certa oportunidade, mas eu não quero fazer compras no Ethereum aqui, honestamente, tá bom, galera? Vamos ver a questão da liquidez aqui do Ethereum nesse momento. Hoje tá liquidez também aqui no Highblock. Eu acho que eu tinha até puxado aqui, Ethereum. O Ethereum, sete dias. É, tá bem confuso, tá? O Ethereum tá bem confuso aqui, não tem muita clareza pra poder passar pra vocês na relação ao Ethereum. Vou olhar aqui de um mês. O Ethereum tá tenso pra eu conseguir operar o Ethereum, caras. Não tô muito... Tem bastante liquidez num mês também abaixo, tá, nessas regiões. A questão do Ethereum toda é a seguinte, ó. Um indicador que eu uso bastante pra ver também aqui o Ethereum. O Ethereum é o CT, caras. O que que tá acontecendo aqui, olha só. A gente... O CPR mensal, tá? O Ethereum perdeu as zonas pivôs centrais aqui também. Aqui que ele tinha que montar um suporte, ele não conseguiu montar um suporte. Tá? Então, ele tem muita resistência acima aqui agora pro Ethereum. Esse é o problema todo, né, caras? Tá bem intenso o Ethereum aqui. Não sei realmente o que fazer com relação ao Ethereum, tá? A dominância realmente é o ponto que eu tô vendo ali uma resistência. O Ethereum tá fazendo divergências aqui também. Tá no suporte do RSI nesse momento, tá bom? Daria pra fazer uma compra, mas é uma compra bem o Highlander, né? Uma compra um pouco com o kamikaze ali, tá, no Ethereum. Não sei, caras. Comente abaixo o que você tá fazendo em relação ao Ethereum. Quero saber a opinião de vocês. Acho que tem outros analistas também que estão aí. Eu quero ver a opinião de vocês em relação ao Ethereum. Tá? Eu tô... Tá num momento tenso aqui do Ethereum. Tá bom? Tem muita resistência acima. Mas o Ethereum BTC tá numa região de suporte. Tá? Temos também a dominância, uma região de resistência ali agora nesse momento. Vamos ver também o Trade Lite aqui do Ethereum. Vamos passar limpo aqui. Vamos investigar o Ethereum que tá interessante. Quero investigar um pouquinho o Ethereum com vocês aqui juntos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Quatro horas aqui. Temos embalans que o Ethereum pegou também, ó. Embalans de compra. Tem outros embalans... Outro embalans aqui embaixo também nessa região, ó. Tem outros embalans aqui também nessa região, aqui embaixo, nos 1520. Essas zonas aqui realmente pode ser que o Ethereum busque aqui embaixo ainda, né? No 1520 aqui nesse momento. Vamos ver as ordens aqui do Ethereum nessa região. Onde é que estão as ordens? É, tá entrando bastante ordem aqui, né, pessoal. Olha só. Muita ordem aqui nessas regiões, né? Não tanto acima. O Ethereum tá bem confuso, cara. Bem confuso o Ethereum aqui, tá? Eu acho que bem confuso. Tem outras ordens aqui embaixo também, os 1536. A liquidez maior do Ethereum aqui também. Vamos olhar aqui a liquidez maior do Ethereum nos últimos três meses. Muita liquidez nessa região aqui dos 1436, tá? De repente pode ser que a melhor compra do Ethereum mesmo nessa região, tá, pessoal? Tá, então acho que com o sentimento do Ethereum tá ruim. Tá confuso ali o Ethereum. Eu acho que a gente pode dar mais uma patadinha embaixo ali, tá? O Bitcoin, inclusive, ele pode corrigir mais. Na minha opinião, tá a ponto de corrigir mais o Bitcoin. Então pode ser que ele dê uma patadinha nessa região ali, tá? Antes da gente ter essa reversão, reversão da dominância e também do Ethereum BTC, tá bom? Então aqui pode ser uma zona interessante de fazer uma compra no Bitcoin, desculpa, no Ethereum, nos 1476 dólares, tá? Precisamente nesse número. Brincadeira, né? Vai e bota as ordens ali certinhas, bota as ordens pulverizadas ali, que é uma boa ideia. Aqui pode ser uma compra no Ethereum. Vou, inclusive, botar essas compras aqui agora, tá? Acho que vale a pena. Aqui eu vou me expor mais no Ethereum nessa região. No spot, inclusive, porque a gente pode ter o Ethereum valorizando no curtíssimo prazo melhor que o Bitcoin, tá? Estou apostando que isso vai acontecer. E aqui pode ser o momento de inflexão do Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Tô de olho nessa região aqui. Pode ser bem interessante, tá bom? Acho que antes disso, caras, eu não sei o que fazer em relação ao Ethereum, tá? Não quero arriscar uma compra aí que tem muita resistência acima pro Ethereum nesse momento. Vamos ver aqui também o que que tá dizendo o Coin Glass aqui em relação ao Ethereum. Por que eu tô investigando isso aqui? Porque a gente tá realmente num momento importante aqui, tá? Do Ethereum. As baleias do Ethereum tão vendendo, né? Eu falei pra vocês ontem na live que as baleias do Ethereum tão vendendo, a Ethereum Foundation vendendo a Ethereum, inclusive, tá? É complicado, caras. Complicado. Não aposto no Ethereum a longo prazo, tá? Tô fora de Ethereum. Próximo marketing, eu vou deixar de comprar a Ethereum? Não. Vou comprar a Ethereum no próximo marketing. Mas eu vou esperar a dominância bater a casa de 65% pra começar a trocar meus bitcoins pro Ethereum. Pra comprar, trocar uma quantidade alta, tá? Por enquanto, eu tô recomendando vocês, pessoal. Sejam posicionados no portfólio de vocês, em cripto, 70% ou mais em Bitcoin, 20% ou menos em Ethereum, ou se puder menos aí, e 10% ou menos nessas altcoins, tá? Tome muito cuidado com altcoins em esse momento do mercado. Eu não tô de brincadeira falando pra vocês isso aí, tá? Eu acho que vocês estão... Quem tá se expondo mais em altcoins e Ethereum, tá? No modo kamikaze, eu acho que tá bem complicado, tá bom? É, cara. Você tá tendo esse Ethereum aqui, tá? Não sei o que fazer em relação a Ethereum. Mas eu acho que Ethereum, pra mim, pode ser um assistente de compra nessa região dos 1436, onde tem liquidez. Também aqui a gente vê se tem um embalas aqui nessa região. Não tem embalas nenhum, né? A partir daqui, pode ser compras até a região dos 1436. Mas eu acho que essa região dos 1436 aqui, seria mais ou menos por aqui. O Ethereum Bliscal, mais uma vez aqui, pode ser uma boa ideia de fazer essa reversão. Inclusive aqui, o Open Inter subindo com o preço caindo, não é um bom sinal pro Ethereum. Pra fazer uma compra no Ethereum, esperem uma grande queda do Open Interest, tá? Eu acho que as melhores oportunidades de compras são quando a gente tem uma correção do preço com a grande queda do Open Interest. Não aconteceu pro Ethereum ainda, tá? Então não tente ficar fazendo comprinhas aqui muito. Eu acho que é muito arriscado. Esperem uma capitulaçãozinha aqui, queda do Open Interest, liquidações pra você comprar. Essa região dos 1436 pode ser uma boa ideia. Eu vou, inclusive, colocar ordens ali de compra no Ethereum nessa região, tá bom? Pode ser o ponto de inflexão do Ethereum em relação ao Bitcoin. Inclusive, como o Bitcoin tem espaço pra mover mais pra baixo, conforme eu comentei pra vocês, eu vou, inclusive, talvez ali nessa região, quando o Ethereum bater nessa zona aqui, eu vou tentar fechar esse short do Bitcoin, tá? Pode ser um bom timing de fechar o short do Bitcoin, comprar Ethereum, tá? E também, inclusive, fazer um long no Bitcoin também, tá? Acho que pode ser uma zona interessante, tá? Mas fiquem de olho no Open Interest aqui também, pode ser um sinal importante. DXY, cara. Se corrigir nesse momento, tá? Me surpreende DXY corrigindo tanto aí, né? Prever a questão da guerra, né? Conforme eu contei pra vocês, que a guerra, o pessoal fica mais interessado em se expor em dólar. Mas a questão do dólar também tá um pouco complicada também, vou comentar pra vocês um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, umas notícias que saíram aqui, tá? Então, o dólar corrigindo aqui, o DXY corrigindo dessa região de 50%, tá? Vamos ver se consegue manter o suporte nesses últimos topinhos aqui, ó, tá? Então, tá testando os últimos topinhos que ele teve resistência, tá? Agora, vamos ver se ele monta um suporte aqui agora. A SP500, ela tá aqui agora fazendo esse pullback que eu comentei pra vocês, né? Eu consegui prever esse pullback aqui na análise aqui do meu mercado, quem acompanhou aqui a minha análise da SP500 viu que eu mostrei essa divergência acontecendo e esse pullback vindo, acontecendo aqui agora. E estamos aqui testando os últimos fundos, rompemos os últimos fundos, que é um bom sinal pra SP500, tá bom, pessoal? Mas, como o DXY tá testando o topo anterior, tá? Na minha opinião é que agora a SP500 pode ter uma certa dificuldade de continuar esse movimento, tá bom? Mas o que tá interessante pra SP500 que eu tô acompanhando aqui agora é o seguinte, ó. Se ele conseguir romper essas regiões pra cima aqui agora, a gente pode confirmar uma bandeira de alta, inclusive, aqui pra SP500, tá, cara? Não tá bonito aqui, mas tem mais uma bandeirinha aqui de alta, ó, só. Se a gente romper pra cima aqui, a gente pode ver a SP500 pegando a casa aqui dos 5 mil pontos. Será que a SP500 vai conseguir romper esse topo anterior aqui antes de ter um problema aí pro mercado? É bem possível de acontecer, tá? Mas não se esqueçam que a gente tem também uma divergência, mega divergência aqui, bearish, no mensal aqui pra SP500, cara. Então eu não vejo a SP500 indo muito longe aqui, tá? Eu acho que a SP500 pode até briscar um falso rompimento aqui nesse último topo, mas essa divergência aqui no mensal não me engana nem um pouco, tá, pessoal? Acho que a SP500 pode acabar indo lá, mas eu acho que essa divergência aqui pode tomar forma e a SP500 acabar fazendo uma armadilha aqui, tá bom? Então fiquem de olho nisso aí na SP500 que eu tô prevendo aqui agora. Mas vamos ver como vai ser o DXY aqui agora, mas DXY em suporte e a SP500 resistência está acontecendo aqui agora nesse momento. Então por isso eu acho que o Bitcoin pode dar uma beliscadinha mais abaixo e faz sentido o Ethereum também ir mais abaixo nas regiões que eu comentei pra vocês na live, beleza? Essa semana a gente tem também aqui, ó, hoje a gente tem a Minutas do Fonco às 15 horas da tarde, então a gente tem às 3 horas da tarde as minutos saindo, essas minutas vão gerar a volatilidade de mercado e amanhã, cara, amanhã a gente tem o CPI saindo, tá? Eu vou ver se eu vou fazer live amanhã porque amanhã é dia das crianças, então eu vou ter um dia de folga pra mim, né, voltar a ser criança aí de novo. Então assim, não sei se eu vou fazer live amanhã, talvez faça live na parte da tarde, vou fazer uma análise, vou ver com vocês. Mas amanhã a gente tem o CPI que é importante, tá? Vou estar acompanhando aqui provavelmente meus alertas aqui no mercado, vou dar uma olhadinha. e pedindo o CPI de seguro-desemprego, tá bom? Mas hoje a gente tem a Minutas do Fonco às 3 horas da tarde. E vamos passar pras notícias aqui que eu acho que são importantes, cara, porque eu sempre pego as melhores notícias aqui agora pra passar pra vocês, as que eu acho mais relevantes, tá? A primeira que eu vi aqui que é muito relevante, olha só isso aqui, ó. Saiu um relatório da Fidelity, cara. Saiu um relatório da Fidelity aqui, que é um fundo respeitado aqui, inclusive, que vai entrar potencialmente muito dinheiro aí também pro Bitcoin quando sair a CTF. E a Fidelity aqui fazendo aqui uma revisão do Bitcoin, inclusive falando que o Bitcoin ele é melhor que ouro, tá? Então outro fundo aqui falando que o Bitcoin é melhor que ouro, tá? Pra mim, comparando inclusive o Bitcoin com ouro aqui, ó, as propriedades, ó. O Bitcoin, a única coisa que o Bitcoin perde é no track record, né? Todos os outros pontos do Bitcoin, ele é melhor que dinheiro. E o Bitcoin está recém na sua infância. Não se esqueçam disso, né? Pega aquela continha, pega aquela conta que você está gastando a mais no mês, corta aquela conta e faz um dólar cost average no Bitcoin, caras. Tinha uma amiga minha lá que está pagando não sei quanto de net lá, pagando R$400 de net. Falei, cara, corta essa net aí, bota uma outra coisa mais barata. Pega aí R$300 por mês e bota em dólar cost average. Você não vai nem sentir a diferença e você vai estar acumulando o ativo aí que, na minha opinião, é o futuro do dinheiro, tá? O Bitcoin, pra mim, é o futuro do dinheiro. Estou apostando nisso. A Fidelity recomendando aqui o Bitcoin. Inclusive, essa notícia aqui impressionante, olha só, que do... desse cara aqui, do Paul Tudor aqui, ó. Ele falando bilionário Paul Tudor, ele recomenda Bitcoin aqui, né? E ouro também, de acordo aqui, enquanto essas tensões geopolíticas aumentam, né? O cara recomendando aqui Bitcoin ouro, falando que Bitcoin ouro tem que fazer parte, uma parte grande do seu portfólio, inclusive, tá? Não estou de brincadeira, olha aqui o que esse cara comentou. Aqui, ó. Inclusive, falando aqui numa situação fiscal nos Estados Unidos, aqui, comentando que as taxas de juros estão indo muito altas nos Estados Unidos, né? Entra num ciclo vicioso, né? Então, taxas altas geram grandes custos de funding, né? Acho que seriam custos pra manter as coisas. Tudo fica mais caro, né? E causa também mais dívida, né? Vocês viram que a dívida dos Estados Unidos tá aumentando muito, pessoal, tá? Isso devido é também a taxa de juros alta. Quanto mais alta a taxa de juros, mais endividado fica os Estados Unidos, né? E isso causa também... Isso vai acabar dando problemas nos títulos do governo dos Estados Unidos também, né? Na liquidação de bonds também, que vão causar cada vez mais taxas mais altas. Então, é realmente uma situação fiscal nos Estados Unidos muito complicada, tá? Então, ele tá recomendando ouro aí e Bitcoin. Eu recomendo aí, eu tô também... Tem muito mais interesse no Bitcoin, porque eu acho que o ouro falhou como... Tá falhando como reserva de valor, tá? Nos últimos 10 anos, o ouro não performou bem, né? O Bitcoin, ele tá sugando cada vez mais essa capitalização do ouro. E eu vejo que o Bitcoin vai bater a casa de 10 trilhões de dólares aí de capitalização de mercado em pouco tempo, tá, pessoal? Acho que cada vez mais o pessoal vai entender quão melhor que o Bitcoin é em relação ao ouro, tá? Eu acho que mesmo aí, num apocalipse zumbi, o ouro não é tão útil que nem o Bitcoin, tá bom? Essa que é a minha opinião. Então, essas são as principais notícias. Então, no mais, é isso. Se você gostou aí da live, deixa o like para apoiar, é extremamente importante. Não deixa de se inscrever no canal, se você não tá inscrito, ativar as notificações. E a gente se vê em breve aí. Dependendo da velocidade, eu volto aqui no YouTube. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.